Vamos para o que interessa, vamos para o combate. Muay Thai, luta em pé. Sempre muito intensa, sempre muito emocionante. Luta de peso combinado, características diferentes, físicas dos dois lutadores. Está aí o Hoskin já partindo para cima. Opa, já foi para o chão aqui. O Hoskin já foi para o chão. Sequência na guarda. Já começa bastante intenso o combate. Em a cara, Jaque Batista. Lembrando que o knockdown, ele só vale quando o árbitro abre contagem. Não abriu contagem, é queda normal. Voltou rápido, é queda normal. Pontua. Oi? Pontua. Pontua, mas não é uma pontuação igual a do knockdown. Quando o árbitro abre a contagem, aí sim. Então, um knockdown no round, a luta fica 10 a 8. Dois knockdowns, 10 a 7. Três knockdowns em um round, acabou a luta. Que parece o John Wayne um pouco mais lento. Uma diferença de idade também, né? É. Tentando medir a distância ali no jab, ó. Bar tentando duas vezes ali o chute um pouco mais alto. Entra uma sequência em cima do australiano, complica para ele. Fica sempre na guarda do holandês. Olha só, tentou uma cotovelada que se pega, rapaz. No contra-ataque acabou caindo. Tchau! John Wayne é o nome de um ator muito famoso de Faroeste, né? Dos anos 30, lembra, Dô? Exatamente, é. John Wayne. Qual que era a musiquinha que você estava cantando ali nos bastidores? Tem uma música nos anos 80, 90, de um cara chamado ICBC. Quem é mais velho vai saber quem é. Que começa com o nome dele. John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon. Olha só. Mickey Routes, Woody Allen, Marilyn Monroe. Vai falando o nome de um monte de ator famoso do cinema. Olha, Dô, ó, também é cultura. É. Nossa, face DJ ajuda. Que belo giro com o calcanhar. Ficou reclamando. O par vai para a contagem. Tudo bem? Seguimos. É, deu ali um spinning back kick, né? Um chute rodado. Muito bonito. Encaixou, hein? Pegou firme, né? O par já começa sofrendo, hein? No primeiro round. Ele está agredindo, até parando na guarda, né? Atacando a guarda do adversário muitas vezes. Precisa respirar um pouquinho. É, e lembrando que no Muay Thai, é diferente do kickbox, do MMA, né? É, pegou na guarda, fez dano, machucou, é ponto. É, então no kickbox, no MMA, se pegar na guarda, o golpe é meio que anulado ali, né? Eles defendem. Muay Thai, não. Muay Thai é uma luta por danos, repetitividade. Pegou na guarda, machucou. Opa! Entrou duas vezes, mais duas pancadas fortes no par que está sentindo. Balançou o limoeiro. Olha a sequência no uppercut. Agora o Hoskin vai para o chão, mas vai para o chão pelo impacto do golpe cruzado entre os dois. O par vai para cima para tentar. O Felipe Pontos termina o primeiro round. Sinto eu que o Hoskin levou a melhor nessa primeira etapa já aqui. Levou sim, o par, ele entrou com mais volumes, mas o Hoskin foi mais repetitivo. Você viu ali que ele deu aquele spinning back kick, o chute rodado, muito bonito. Tentou ajoelhar. Ajoelhar, olha lá. Lindo, lindo o golpe. Caiu segurando a grade ali, né? Lembrou? Golpe de Street Fighter. É, de videogame, né? Golpe de Street Fighter, um dos games favoritos de luta da história. Vamos para o segundo round. Daqui a pouco tem brasileiro no cage do One Championship. John Lineker contra Troy Wharton. Já, já, aqui na tela do RedeTV, Extreme Fighting. O par começa como iniciou a luta no primeiro. Já entrou de novo um jab de esquerda pesado nele ali. O Hoskin vai só estudando. A guarda alta, olhando, observando. Esperando, atua bastante no contra-ataque, né? Trabalhando ali, o Barca trabalhando as combinações, né? O diabo direto chuta. Mas tem que ter efetividade, né? A costela ali do par já está vermelhinha. Peito também. Tem bastante dano ali. Pegou, agora tentou um chute na altura do joelho. Pegou o contra-ataque. A guarda aberta, alta. O holandês sentiu. Novamente a direita machucando. O australiano, sequência de jab direto, cruzado. Opa! Caiu! Vai pra mais uma contagem, o par! Seis. Seis. Oito. Agora, eu acho que vai fim de luta! Já está sangrando ali o par, né? A impressão que ele está com um corte ali no lado direito do rosto. Ele chuta, chuta direita, chuta de esquerda. Mas ele está deixando a guarda aberta ali e o rosto exposto, né? Então, está entrando cruzado, está entrando chute rodado, né? De novo, olha aí! 44 anos de idade, chega uma hora que o corpo não responde mais. Então, ele ficou um pouco mais lento ali. Entrou o chute do Hoskin, muito bem conectado. Aí, o respeito entre os dois, né? Se cumprimentando. É o esporte, né? Isso. A luta é o jogo. O jogo acabou. Todo mundo faz parte da mesma profissão. Todo mundo é companheiro de profissão. Que bela pancada. De novo, com aquela esquerda, né? Tem pouco conectar ali o chute na costela. Pegou na guarda do Hoskin. E no momento que ele ia voltar com a guarda, voltou lento. Aí, já era, né? Não tinha mais condições de voltar para o combate. É, e contra-ataque, né? Você vai ver de novo, o braço direito dele fica baixo. Olha lá. Agora. Ó, o Baudet demorou para voltar com a guarda. Talvez, se tivesse voltado mais rápido, teria defendido ali o queixo, né? Vamos para o anúncio oficial. Este match foi enviado a vocês pelo JBL. E agora, senhoras e senhores, seu refeiro, o Sr. Olivier Coste, nos pediu para parar para este contato. Depois de 1 minuto e 23 segundos, na segunda round, para o seu vencedor, por meio do... Knockout! Nicky... Hoskin! Nicky Hoskin! Vence por knockout no One Championship! Brutal knockout, brutal! Brutal! Brutal knockout, 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 brutal!